Avels CDs Beijo ardente como o sol Tem um abraço quente ao meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custo que custar, te espero Quando te encontrar, só quero Passo a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Nossa vida é carnaval Com você a nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Nosso amor é de bis Brata morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Nossa vida é carnaval Com você a nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Se quer me ter, tu vai me ter Onde for tudo que você Tudo que você sente ao me ter Tudo que você sente ao me ter Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Nossa vida é carnaval Com você a nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Nosso amor é de bis Nossa mão é de bis O bom mesmo é amar e ser feliz Quem tá comigo, vem! Vem comigo, vem com a capela Tá bonito Vem comigo Esse é o trio fofinho É a galera de Barra do Cristóvão Paz Inova Minha prefeita Silvani Vem comigo Alô, capela! Barra do São Cristóvão Canta comigo assim, ó Você vai dar pra de novo Alô, capela do Filo Alefe, cabeleleiro Um grande abraço Ela só quer encontrar Um coração partido Que também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa junto com a panela dela Tempera a nossa vida Ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não Te prometo não te prometer nada Não faz sentido te dar casa e comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o que eu leve aí ou você venha aqui Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinaturas de cela com o dedo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinaturas de cela com o dedo Receita de nova Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não faz sentido te dar casa e comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinaturas de cela com o dedo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinaturas de cela com o dedo Um abraço pra todos os tapeteiros Marcando presença E o fofinho Esse é moral Repertório novo A banda mais apaixonada do Brasil Fase nova Ao vivo Como é que tá aí Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui Eu tô com tantas horas Só pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando De avião tá caro Eu vou de ilusão É tudo diferente Você no norte Eu no sul O céu é cinza O outro azul Mas a saudade É exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Você no norte Eu no sul O céu é cinza O outro azul Mas a saudade É exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dói em São Paulo Dói em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Fase Nova Como é que tá aí? Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas Só pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece A nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro Eu vou de busão É tudo diferente Você no norte Eu no sul O céu é cinza O outro azul Mas a saudade É exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Você no norte Eu no sul O céu é cinza O outro azul Mas a saudade É exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Ai, 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 ai 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 Dói em São Paulo Dói em Natal Ai, 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 ai 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 Dói em São Paulo Dói em Natal Banda Fase Nova Chega pra cá, Cristiane Axis Daniel Vieira Vamos contar uma linda história de amor pra essa moçada bonita Vamos nessa? Fase Nova Ao vivo Não me deixe O que será de mim no mundo sem você O quanto vou chorar, o quanto vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém, aprendi nessa vida Quem vive de ilusão é mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dão uma chance ao amor, vem pra mim Tava tentando, mas não consegui A pior coisa é quando se acaba o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Ninguém é de ninguém, aprendi nessa vida Quem vive de ilusão é mágico Quem vive de ilusão é mágico Eu e você Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Fase nova Rauvel CDs Seguem lá, curtir com a banda fase nova Ao vivo Solta mais uma Todo mundo cantando comigo Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar, foi quando eu te vi Escureceu, tudo que era verdadeiro em mim E aos poucos fui chegando ao fim, foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de um motel barato, espelho, sua mensagem e um recado seu Uma paixão de encontros literários, você é a Julieta e eu sou o meu Amor proibido, esse sigilo que faz bem Você é minha ranha, e no final de tudo sou eu quem apanho Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra quem se apressar em revelar no sério Existe sentimento, não é algo sério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem e fazer refém Não venha com chantagem e fazer refém E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de um motel barato, espelho, sua mensagem e um recado seu Uma paixão de encontros literários, você é a Julieta e eu sou o meu Amor proibido, esse sigilo que faz bem Você é minha ranha, e no final de tudo sou eu quem apanho Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra quem se apressar em revelar no sério Existe sentimento, não é algo sério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem e fazer refém Não venha com chantagem e fazer refém Não venha com chantagem e fazer refém Fase nova Tá chegando, você já voltava na fase nova Apertório, meu Vem comigo Rodo becos e vielas, não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, lourinha de olho azul, e o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquim Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Ela é da zona sul, lourinha de olho azul, e o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquim Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você FASE NOVA Um abraço pro nosso amigo Demi Swagiar Esse é moral, viu? Repertório novo Só se inova Será que cê chegou voando Mas eu não vi as asas em você Me belisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar eu vou gostar E se eu gostar é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar Quem mandou você lida desse jeito Quem mandou conhece meu gosto e muito bem Chega não precisa manda mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou você lida desse jeito Quem mandou você lida desse jeito Quem mandou conhece meu gosto e muito bem Chega não precisa manda mais ninguém Dá um beijo agora Se eu te beijar eu vou gostar E se eu gostar é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar Quem mandou você lida desse jeito Quem mandou conhece meu gosto e muito bem Chega não precisa manda mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou você lida desse jeito Quem mandou conhece meu gosto e muito bem Chega não precisa manda mais ninguém Que tal um beijo agora A rocha mais romântica do Brasil Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com um giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banquelo eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Tendo lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Tendo lado a mulher maravilha Fase nova Fase nova Fase nova Fase nova Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banquelo eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda E melhor ainda Tendo lado a mulher maravilha Fase nova O horror já mais romântico do Brasil Ao vivo é o mais gostoso Ravel CDs Uma das músicas mais bonitas que eu já ganhei esse ano Fase nova Fase nova Ao vivo Alô galera do Barre de São Cristóvão Grande Capela Tropecei na sua beleza Na piadinha Tive a certeza E fui naquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora Para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias Uma boa Outra ruim Qual você quer primeiro? Aqui a gente se casa no susto Partiu pro cruzeiro Sumiu por um tempo E pegaram uma praia de boa no meio de janeiro Ou casa mobiliada Gente finance Pague em duzentas parcelas Juntar dinheiro Troca o carro Evita de janta Fora o cofrinho Garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser Ter filhos a gente conversar Imagina na escola Um menino chutando bola Ela é lá brincando de boneca Vem cantar Mas se nova Repertório novo pra galera curtir Vem ser de novo pra galera curtir se apaixonar Vem ser promocional E pegaram uma praia de boa no meio de janeiro Ou casa mobiliada Gente finance Pague em duzentas parcelas Juntar dinheiro Troca o carro Evita de janta Fora o cofrinho Garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser Ter filhos a gente conversar Imagina na escola Um menino chutando bola Ela é lá brincando de boneca Quero ouvir a cara cantar O casa mobiliada Vem comigo Quero ouvir Juntar dinheiro E o cofrinho Vem E depois de alguns anos Se quiser Ter filhos a gente conversar Imagina na escola Um menino chutando bola Ela é lá brincando de boneca Em frente ao espelho eu me saiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem a sua timidez Só tô sendo direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sombra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto E o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Se faz Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com minha turma Só enchendo a cara Porque eu não quis passar meu telefone pra ninguém Outra vez Porque eu corri pro banheiro Quando alguém falou seu nome E chorei, chorei Parece que ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não me esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não me esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu E chorei, chorei Parece que ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Pra sair, pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não me esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não me esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não me esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Vem comigo, Faze Nova Eita, música linda, hein? Nossa, madrugada dessa Obrigado a todos vocês que esperaram a banda Faze Nova E as outras atrasistas que tocaram aqui também antes da gente Abraço pro governo municipal de Capela Abraço pra esse meu amigo Manuel do Trifofinho Alô, Maçantana Aquele abraço também Abraço pra toda a moçada bonita do Bairro São Cristóvão Que é um povo abençoado É isso aí, vamos lá Fazer música nova, vamos parar de falar Música nova aí Música nova não, música do nosso CD Promocional, que tá saindo CD novo ainda Pra galera curtir, vamos lá Vamos cantar Música do nosso CD promocional Eu não imaginava te encontrar Com o povo pela rua Nem muito menos te ver se mandadas com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar com o outro pela rua Nem muito menos te ver se mandadas com alguém Que não fosse eu Que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo Quero ver cantando Vem, 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 vem Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso Vem comigo Uma apaixonada Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Sucesso a Benefine Vamos arrochar que é melhor Vamos mais uma pra curtir Paraná Fase nova Adelcebiz Um grande abraço pra clarinha que está presente Lívia, Marta, Vanessa, Fran Aquele abraço Antes de dizer sim Eu já espalho Que tô namorando e que amanhã já caso Então para de pensar Vem correndo pra casa Sem ter hora pra voltar, voltar, voltar Tô fazendo mais de mil planos Já tô pensando em tudo Eu já tô gritando para o mundo Que vai casar comigo Que vamos seducir Morar na casa que você sempre sonhou Quer que tá tudo preparado já Só falta você aceitar Que vai casar comigo Que vamos seducir Morar na casa que você sempre sonhou Quer que tá tudo preparado já Só falta você aceitar Alô, André Aquele abraço Rosco e Rivas, um sax Alô, Adriana Avelcebiz Ponto com Ponto BR Antes de dizer sim Eu já espalho Que tô namorando e que amanhã já caso Então para de pensar Vem correndo pra casa Sem ter hora pra voltar, voltar, voltar Tô fazendo mais de mil planos Só tô pensando em tudo Eu já tô gritando para o mundo Quem vai casar comigo Que vamos seducir Morar na casa que você sempre sonhou E aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Quem vai casar comigo Que vamos seducir Morar na casa que você sempre sonhou E aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Ah, 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 ah Ainda... Bairro São Cristóvão Olha esse mar, como ele está demais Olha esse homem, sou eu Olha esse céu, se lindo o ar em nós Olha esse homem que quer mudar Não deixo você me deixar, outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo, sou um homem novo Hoje eu só quero ser teu Sem teu amor, lembra foi assim que me chamou Sinto falta de você amor, não me diga que acabou Quero ser teu amor, já posso te chamar assim amor Fala comigo, faz assim amor, diz que ainda sou teu amor Diz que eu sou teu amor Olha esse mar, como ele está demais Olha esse homem, sou eu Olha esse céu, se lindo o ar em nós Olha esse homem que quer mudar Não deixo você me deixar, outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo, sou um homem novo Hoje eu só quero ser teu Sem teu amor Lembra foi assim que me chamou, eu sinto falta de você amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu amor, já posso te chamar assim amor Fala comigo, faz assim amor Diz que ainda sou teu amor Diz que eu 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 sou teu amor